Tama aí rapaziada Juntamente com a magrela aí ó Já tamo aqui Só plantação de banana amigão É plantação de banana aí tá? Só roça, roça de banana Só roça de banana, vai vendo hein Ó os carreador É desse modelinho hein viu Aí ó Aí rapaziada legal que eu também nunca conheci Eu nunca fui em roça assim né Pra algumas pessoas mais novas Que às vezes vê os caminhões aí andando na pista aí Tudo no pretinho, tudo no talento fi Tanto saber que é desse jeito Você tem que carregar, tem que vir na roça Depois os caras vão mais pra longe Para, lava o caminhão, dá um grau Mas é desse jeito hein É, tem algumas pessoas aqui Que às vezes nunca viam Indo pro carregamento e tudo Eu mesmo aí nunca tinha vindo assim Nos carregamento de banana Aí já tamo chegando A gente vai carregar Aí já vai entrar aqui no carreador de ré Entra aqui Carregar a meia carga E a outra metade da carga lá já tá Outro caminhão carregando aí pra outra roça E depois a junta a carga E aí Yo E aí E aí E aí E aí E aí E aí É, rapaziada Tamo aí Saindo aqui agora pra carregar A outra parte da carga No outro lugar Acabou a fruta ali Mas nós vamos dar continuidade Pra carregar a carga hoje ainda Olha o doidinho acelerando aí Motorista particular Comprei um celularzinho aqui Tem quatro câmeras Mas não sei se a qualidade do vídeo tá boa Porque o celularzinho Sabe, né Tem quatro câmeras pra ajudar uma Só que Tá gravando aí Os pés de banana Até chegar na mesa Aí, rapaziada Tamo aqui fazendo carregamento Aí, ó Tem um gauchinho ali O gauchinho ali é meio brabo Vixe ali, fala pra você Tava desconfiado Ele não quer acreditar não Que eu comprei um caminhão Sem nem saber amarrar Sem fazer nada Infelizmente roubaram Nós tá aqui distraindo hoje aqui, ó Carregamento aí do Bananas Três irmãos Rapaziada aí trabalhando Falar pra você Aí, pra gente que vê Só os vídeos dos caminhões Passando na BR Carregado Pretinho passado Não sabe como que é Dentro da roça aí, ó Positivo Enchendo os caixotes aí E é desse modelo, né É correria Serviço aí Falar pra você O sol ajudia bastante Olha lá Que doidinho ali Ele é andar Dez quilômetros de pé, velho Aí ele desistiu Porque viu o caminhão chegando Pô, vou carregar mais uma Pra nós voltar de carona Vai voltar com o bolso cheio E não vai voltar de pé, hein Isso aí se deu bem E eu que nunca tinha visto aí, ó Tem uma Tipo de uma faca ali Que o menino usa ali, ó Como é que pode, né Já vai cortando ali Rapidinho É top, velho É top, velho O que eu nunca tinha visto Aí, galera, ó Despencadeira Ferramenta aí, ó Falar pra você É Eu nunca vi, não Nenhuma das duas Não, nunca tinha visto aqui, não Dessa daí, da outra já, não Também não Tô falando Você dá uma da do... Eu? É Sou da cidade Acharia que estrala É a banana miúda Ela é separada É a banana miúda Tudo separado Carregou mais um pouco Olha que bem feito Eu acho top Olha o parceirinho aqui É carreteiro A gente é bom na manobra Bora carregar Mais um pouco ali fora Completando a carga Vamos aí Andando de carretinha Olha lá o caminhão O pessoal tá carregando ali É top Tem preço que paga isso aí não Graças a Deus É distraindo bem a cabeça Esperando ver o que Deus prepara Pra nós aí Cadê? Olha os doidinhos aqui Aí a gente boa Galera aqui Trabalhador Serviço Falar pra você É pegada É pegada Tô dando um rolê aqui Falar pra você É massa Pra quem gosta Não tem preço Pra quem gosta Não tem preço É bom demais Olha que a banana Tá na espera Chegamos Aí rapaziada Foi carregada ali Aquela quantidade Lá na roça Outro caminhão Foi com um pouco de caixa Em outra roça E tem outro caminhão Com mais uma quantidade De roça aí Pra Pra completar a carga Deus quiser Essa madrugada Volta pro interior De novo Dá tudo certo Com fé em Deus Falar pra você É puxada É o que eu expliquei Eu tô falando Do meu jeito Eu não tinha experiência Nunca tinha vindo Num carregamento Assim na roça E falar pra você É trabalhada Puxada Trabalhada E é diferente De só ver o caminhão Passando na pista Falar aí Magrão Vim com o pretinho passado Vim limpinho Igual aqui é um caminhão Que é caminhão trabalhando Caminhão de serviço Quando dá pra lavar lava Quando não dá Tem que carregar E é desse jeito Mas tá show de bola Tá mais rapaziada Linda e bela Os sete barras Né amigão Se eu não me engano Vai saber H2O caindo Desde o Mais ou menos ali As Três horas da tarde Quatro horas da tarde Né amigão Tamo aí Agora já é seis e meia E bora que bora Busca ali do Lindo e belo Interior paulista Saltinho Que vai legal Finalizações do contrato Positivo Olha Tá buzinando é ele Viu Ivecão Ivecão desfilando Abalando Estralando Lá atrás Já a caixaria Carregada Viu Cê tá doido Olha lá Faz antena Chama no produto Vamos com Deus Aí ó Galera da banana Ei Cuidado na dobra Cuidado na droba Bota a pressão Doidinho Tu é doido Eu vou falar pra você Rapaziada É interessante Né Quem já Já percebeu Isso fala Né É duro Pode ser parceiro Que for Mas O caba quando tá no banco Do passageiro Dá um calafrio Assim Não sei Cê se segura Naquele treco Ali em cima Ali ó E você fala Adeus Dá providência Aí tá tudo certo Aí tá bem devagarzinho O horário tá Liberado Horário tá afogado E tá tudo certo Mas é engraçado né Motorista sempre Quando vai um do lado Do outro Assim Sempre tem assim Aquele dizer né Que Que dá um Um gelinho na barriga Mas é normal né E é parceiro É parceiro Viu